Deixa eu conversar com a Ana Carolina de Lima, que vai para Lages, porque por lá a situação é a seguinte. Deserto. Ana de Lima, você está acompanhando aí a situação, está no comércio, hein, Sibeli Favreau? Bom dia, Ana. Traz para a gente as informações. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Sibeli. Então, aqui em Lages, a situação está um pouco complicada, porque tem bastante gente circulando por aqui, mas quanto ao comércio, a maioria dos lojistas, de acordo com o decreto do governo do Estado, eles já acataram. A gente pode ver aqui no centro da cidade que a maioria das lojas estão fechadas, está somente os supermercados abertos e também farmácias, mas as lojas, na maioria, estão fechadas. Hoje pela manhã, a Polícia Militar e também a Polícia Civil estiveram orientando os lojistas que por algum motivo decidiram abrir, mesmo não sendo a ordem. Eles estiveram orientando e pedindo para que fechassem o comércio. Vamos falar agora sobre o transporte aqui na cidade. Todas as linhas de ônibus em Lages foram canceladas. Nenhum ônibus entra ou sai do terminal urbano ou do terminal rodoviário, que são os ônibus intermunicipais e interestaduais também. Os ônibus não estão funcionando aqui na cidade. Por enquanto, a situação está tranquila, os lojistas fecharam, porém as pessoas continuam circulando e a gente segue pedindo, né? Quem não está trabalhando, por favor, fique em casa. Logo mais, eu volto com mais informações, principalmente nos serviços essenciais de saúde aqui de Lages. Teve algumas mudanças, mas eu falo sobre isso daqui a pouquinho. Combinado, Ana. Até mais, Ana, com as notícias da Serra Catarinense. A gente vê ali, né, Fernando, uma certa movimentação de pessoas atrás da Ana, né? Tem gente passeando nessa quinta-feira em Lages, apesar do pedido, né, do decreto de que as pessoas fiquem em casa, né? A orientação para passar essa onda aí do coronavírus. Então, vamos lá.